Um Episódio Pensa na morte de ti, cima que sentimentos catapinha Solta e pensa na minha dia, me chinta um arrepio na espinha Quem é que pode adivinha, aquele que estava aqui vizinha Soldado que vive de pé, mata morre toda a tinha Acima que um parte de mim, já nem castalei Que ele é pa tudo puto de guerreiro Aquele que o deixa de trás, deixa-lhe inteiro Pega naquele primeiro, primeiro Boca pode resolver, dipos de inteiro Realidade é triste, pensa na dipos de gripe Surri pa aquele que botemos, só foda aquele que nunca tive Llamar no converso foi pouco, foi tudo tão rápido Um gênio meio louco, bota checa na básico Face style, rutina, tóxico, ácido, crazy, life, lunático Na meia de estrelas clássico, no bendizão selvático Gag safarai diplomático, xinte e dória, amor e mágico Doer no destino é trágico Boa longe, boa na base Banha nega, não está junto Luta checa já já Hey, safoda mundo Hey, safoda mundo Hey, safoda mundo Boa longe, boa na base Banha nega, não está junto Luta checa já já Hey, safoda mundo Hey, safoda mundo Hey, safoda mundo Hey, safoda mundo Tudo puto crescer, moda boa Crazy life, moda boa Nesca sabe má, esta fala Minca sabe de nada Deixa o mundo, papi amigo Sima quem canta acredita Mas nunca mais, nunca mais Mico boa, nunca ta lida, jamais Nunca te esqueceu, palavras de bocorreu Cadabra bem, bom funeral Depósito de nós São si fora Nha pessoal Luta cria boa Longe de bife Longe de bife Macau foi nada disso Inda mais triste Boa longe, boa na base Banha nega, não está junto Luta checa já já Hey, safoda mundo Hey, safoda mundo Hey, safoda mundo Boa longe, boa na base Banha nega, não está junto Luta chega já já Hey, safoda mundo Safoda mundo Hey, safoda mundo Um episódio Tchau 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 Tchau